Salve, família! Clássaro.mc, pica-rospica, antes de começar a ver, família, escreve no canal, comenta, compartilha, deixa aquele like para subir a intenção no YouTube, família. Que eu busquei assim, deixa aquele like, o máximo que eu vou poder, comenta, partilha para todo alguém que ouve aquele vídeo ali e também chama a minha amiga, também que está na estate, tem um produto, tem uma casa na rifa, é só, família, é só ter esse número sem ser, é só buscar um bom número, é só para vinte conto, ok? Se eu vou pegar em casa, é só para vinte conto. Hoje não sei falar sobre CVMA, CVMA, o que está acontecendo agora, no exato momento, o único ano que CVMA, essa tenda foi o mais justo possível, é exato, família, e tanto, tanto crítica que CVMA, essa assiste, que essa dá hoje, então, que as consomem, essa é melhor, um bocado, essa cena, tem tudo que essa é melhor, se toma o cargo, isso é pior, mas é melhor, pouco a pouco. Então, PCC acaba ganhando como hip-hop do ano, PCC acaba ganhando como hip-hop do ano, aquela música muito e privo, fit-candengue, merecido, mano. A música ali toca para todo lado, toca para toda banda, todas as pessoas cantam para todo lado, a música bate, mesmo se quando conserram dois ou três milhões de visualizações no YouTube, para boa dia, onde que impacto, que música teve, mano. A música teve um impacto positivo e música ser reconhecido para CVMA, e eles atribuem aquele grande prêmio de CVMA para o PCC. Mano, não tem nada de falar de música, não tem nada de falar de música, ser justo, bem dado, bem dado, da tona da fala, bem dado mesmo. Apesar de tudo, mas é bem dado, mano. Apesar de tudo a CVMA, esse ano, esse foi justo com o PCC, aquela música, ela ser bem aceita para todo o público avaliando, para toda a diáspora. E aquela música ali cada vez mais se toca para todo lado, pessoas se curtem, pessoas se gostam e pessoas se interagam com aquela música ali. É importante hoje, a música teve seu impacto há pouco tempo, atingir sua popularidade ali na Cabo Verde, Força, Cabo Verde, os grandes rappers também têm estado a ouvir aquela música ali, ainda está ouvindo, ainda está consumindo para morir na música, e ainda está ouvindo e ter um reconhecimento, é muito importante para jovens que se trilham na música, ou que essas músicas devem ser reconhecidas para grandes, e que são como CVMA, de grande renome, onde tem pessoas grandes, até o nome da person, da media e da elite, é muito importante. O pessoal, e não saí para me tomar aquele prêmio ali, em nome do PCC, é que saí por motivos de forças maiores, eu tive um acidente, então, essa é a recuperação, então, que ali, é para ele, um salva de palmas, para a maioria merece, que a música ali não ouve tudo. E aí, cala. Depois do vídeo que está passando hoje, isso é bom, mano, hoje é uma cultura, um rapaz gay, porque é o começo de vencer, um rapaz que começa a ser reconhecido, que eles começam a dar o seu valor de vida, que eles merecem, ok? Isso é muito importante para a nossa comunidade, e para a comunidade rap, game, que dançaram cada vez mais forte, gostam de ler hoje, PCC, somar, 235, até vencer, isso é muito importante para a cultura, muito importante para rapaz, se tu começa na hipó, põe uma hipó, porque tem fronteira, e uma hipó precisa ser valorizada um pouco, ok? Porque ele é breve, vir, que não te rezaipunhoso, então, se vai, a gente está curtindo, creio, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa que like, partilha, comenta, faz tudo o que ele quer, você é o pico, que não te rezaipunhoso, também, se inscreve, também, o que eu disse, também, o jovem que vem de gueto, que vem de nada, chegava também para ganhar artista, é um palco, mano, entre, entre o Jorge, com o Dino Santiago, sempre me condizem, rei de palco, sempre me condizem, que bem, essa passa, com vibração, na palco, essa traz, e bons morrer, então, força, mano, jovem, e tudo terá certo, eu sou, eu fui, eu te conto, na próxima vídeo, já.